Então eu consegui ganhar essa quantidade de tokens aqui nesse airdrop totalmente de graça e vendendo ele aqui ó, na data de hoje, isso aqui tá dando 480 reais só por jogar de graça, não coloquei um centavo no jogo. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje é mais uma lista de jogos que eu separei aqui pra vocês com os melhores jogos play to airdrop que estão pagando no momento. Sim, eles já estão pagando porque nos airdrops você tem que farmar os pontos pra depois ganhar os tokens. Tem alguns jogos nessa lista também que já dá pra ganhar de outras formas e nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês. Se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Então vamos começar sem enrolação aqui pelo The Beacons. Esse é o jogo que tem há mais tempo, mas ainda dá pra você começar a farmar e ganhar com ele. Esse jogo é naquele estilinho de passar fase, lembrando que os jogos que eu tô mostrando aqui é play to airdrop, então você tem que jogar pra ganhar. Então pra começar nesse game você vai fazer o seu cadastro e vai abrir essa telinha aqui. Cada quadradinho desse é uma missão que você tem pra fazer. Todos os azuis foram os que eu já fiz e aí tem esses outros amarelinhos que eu preciso fazer ainda, beleza? Tem missões que é pra você seguir nas redes sociais, tem missões que é pra você jogar, passar fase, tem missão que é pra você enfrentar o chefão. Conforme você termina essas missões você ganha pontos. E esses pontos servem pra você vir abrir o baú. Se você ver aqui ó, eu tenho quatro baús pra abrir. Eu vou clicar aqui em chest e aqui já aparece os baús que eu tenho disponível. É só eu clicar em open e ele vai fazer uma animação aqui e vai mostrar o que eu consegui ganhar. Nesse daqui eu ganhei um medalhão comum e esse medalhão aqui serve pra eu ter alocação no token do projeto assim que ele for lançado. Além do medalhão eu consigo ganhar também o whitelist pra conseguir mintar as NFTs e também itens do jogo que eu posso vender. E além disso dá pra ganhar o token Arbitrum. Dá pra ganhar aqui 10 tokens, 50 tokens, 100 tokens ou então 1000 tokens. É claro que ganhar esse prêmio aqui no baú é mais difícil, mas ainda assim é possível. Tem um pessoal lá no grupo do Telegram que conseguiu tirar, beleza? E aí pra vocês terem uma noção, o token Arbitrum hoje tá 4,43. E se você pegar o mais simples ali que é 10 tokens, você já ganhou 44 reais. Simples assim, só abrindo o baú. Jogando, ganhando pontos e abrindo o baú, beleza? Então é dessa forma que tá rolando aqui o airdrop do DB com o link que tá aí no primeiro comentário fixado. O segundo projeto que tem disponível aqui pra gente já em forma de play to airdrop é o Super Champs, galera. Esse projetinho aqui é uma plataforma e no momento ele tem dois jogos. Ele tem o Racket Rampage e o Bullet League. Os dois jogos são divertidos demais de jogar. Entra aí no link no comentário, você vai criar a sua conta. E uma vez que você criar a sua conta, vai abrir aqui essa telinha que é onde vai somar os seus pontos para o airdrop, beleza? Essa pontuação vai ser convertida em token pra você mais pra frente. Você vai usar ela pra disputar pelos tokens. O nome do token que eles vão lançar aqui é o Token Champs. Então, tudo que você fizer aqui, você ganha pontuação. Você tem tanto missões sociais como essa daqui, por exemplo, que eu tenho que conectar o meu Twitter aqui no site do jogo. Isso já vai me render mais 200 pontos. E eu também tenho missões de jogar que me dão 500 pontos, até mais. Todas as missões de jogar que você tem disponível te dão mais pontos do que as missões sociais, tá? Então, por isso que é importante jogar. Primeiro, a gente tem aqui o jogo de tênis. Esse jogo é divertido demais e é uma partida de tênis. Então, você tem que ir avançando nas fases e vencendo as partidas. Conforme você vence as partidas, você vai ganhar mais pontuação pra participar do airdrop lá naquela tabelinha que eu mostrei pra vocês, tá? Conforme você evolui no jogo, você também vai conseguindo novos personagens, novas raquetes, novas arenas pra você poder jogar contra os seus inimigos. E é importante avançar no jogo pra você ganhar mais pontos, tá? Depois a gente tem o jogo de batalha, que é o Bullet League, galera. Esse jogo é divertido demais, você vai controlar o seu personagem e você tem que conseguir várias kills aqui na partida. Você consegue achar algumas armas aqui pelo mapa, você também consegue pegar itens, você consegue item de cura, você consegue escudo. Só que o seu objetivo é conseguir a maior quantidade de kills, porque isso vai te dar pontos. Conforme você ganha esses pontos, dentro do jogo mesmo, você pode abrir baús que vai te dar ponto por airdrop. Você consegue troféu que também te dá ponto por airdrop. Então, quase tudo que você faz aqui dentro desse jogo vai aumentar a sua pontuação pra você ganhar mais token champs, beleza? Tá gostando dessas dicas pra você juntar tokens e ganhar dinheiro? Então já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem vídeo sempre com jogos nesse estilo pra trazer um lucro aí pra você, beleza? Próximo jogo que eu vou falar aqui pra vocês é o Hunters on Chain, ele vem pela plataforma da Boomland. Dá pra você jogar no celular e no PC também, beleza? Basicamente você vai criar sua conta aqui e vai abrir essa telinha pra você, onde você pode conseguir as suas medalhas, que vão te dar pontuação por airdrop. Além das medalhas, a gente também tem as quests diárias. Essas aqui resetam todos os dias, então é bom você jogar pra completar todas elas e ganhar mais pontos. E esse jogo aqui, ele é divertido demais de jogar. Basicamente você vai aparecer aqui no mapa contra outros três jogadores e você tem que ir derrotando os monstros aqui da tela e isso vai te dar pontuação. Quem tiver a maior pontuação no final dos três minutos da partida, ganha os pontos por airdrop. Fica em primeiro lugar, ganha mais pontos, beleza? Além desse modo de jogo, também tem modo de enfrentar chefão, tem outros modos aqui, porém esse é o mais simples de você fazer, beleza? Além de você ganhar pontos por airdrop, você também consegue ganhar a moedinha interna deles aqui dentro do jogo, que serve pra você abrir baús e conseguir novos heróis, novos personagens pra você jogar. Além disso, se você jogar por mais de 14 dias, o seu personagem principal vira uma NFT e você ganha ele. Mas lembrando, o foco principal aqui é ganhar pontos pra você receber o airdrop do token Boom, que é o token que eles vão distribuir, tá? E aqui dentro do jogo a gente também tem missões diárias, elas são diferentes daquelas da tabela lá de pontuação por airdrop, tá? Essas missões diárias de dentro do jogo, elas te dão pontuação pra você conseguir abrir baú, ganhar novos heróis e conseguir evoluir os seus heróis aqui dentro também. O link pra você jogar o Hunters on Chain tá aí no primeiro comentário fixado. Eu quero mostrar pra vocês esse sorteio de um PC Gamer que a gente tá fazendo aqui em parceria. Vários canais de NFT e streamer se juntaram junto com a plataforma da KGEN pra poder trazer um PC Gamer e sortear pra vocês, tá? Pra participar é simples, você tem que seguir aqui todo mundo que tá participando desse evento e assim você vai ganhar pontos. Quanto mais pontos você tiver, maior a sua chance de ganhar o PC Gamer, beleza? O link tá aí na descrição pra você participar. Boa sorte aí pra todo mundo. Próximo jogo da lista que vai começar a fase 3 do airdrop é o Nian Heroes, galera. Esse jogo aqui, ele é no estilo do Overwatch. Você vai jogar com um time de outros 4 jogadores, acho que é 5 contra 5. E você vai batalhando contra o outro time pra poder conquistar os espaços do mapa e quem for o vencedor da partida vai ganhar os pontos Nian. E quem for o vencedor da partida vai ganhar os pontos. E são esses pontos que você acumula pra ganhar o airdrop, ganhar os tokens e fazer dinheiro. Aqui na Koengeko a gente consegue ver o token do jogo já porque ele já foi lançado. Então é o token Nian, ele tá no valor de 0,74 de real. E é ele que a gente ganha de graça, beleza? Além de você ganhar pontuação jogando, você consegue ganhar pontuação fazendo as missões de seguir as redes sociais e também dar like e retweet nas postagens que eles fazem, beleza? Essas que eu tô mostrando pra vocês são as missões da temporada passada, beleza? Porque já encerrou as duas primeiras e vai começar a terceira agora. E quem começar no início consegue mais pontuação, faz mais dinheiro. Beleza? O link tá aí pra vocês participarem também. Vamos falar agora do Pirate Nation, galera. Esse daqui é o mais famoso Playtour Drop que tem justamente porque ele pagou muito dinheiro pra quem jogou. Eu ganhei aqui, ó, 344 pontos. Se eu vender esses pontos hoje, tá dando aqui, ó, 482 reais na data de hoje. E eu vou mostrar pra vocês como ganhar pontuação nesse jogo também. A primeira coisa que você tem que saber, precisa de um link de convite pra entrar no game. Eu vou deixar o link aí nos comentários. Então você pode usar esse link que ele não vai te pedir nenhum código pra você entrar no jogo, beleza? Essa daqui é a telinha de missões para o airdrop. Então eu já tô com 12.200 pontos aqui na temporada 2 e tô com 120% de multiplicador. Como que você mantém esse multiplicador? Você tem que jogar todos os dias. E você vem aqui e coleta material todos os dias que nem eu mostrei pra você. E além disso, você vem aqui nessa parte de quests e faz uma dessas missões aqui todos os dias também. Vai gastar energia. Você tem 150 de energia pra usar. Depois ela vai recuperando aqui pra você, beleza? Então, ó, eu vou escolher uma aqui que não vai gastar muito recurso. Por exemplo, essa missão aqui, ó, de 10 de energia vai gastar 1 de cada desses recursos aqui, ó. E eu já tenho 15, 17 de cada. Então eu vou fazer ela só pra garantir aqui que eu continue com o meu multiplicador, beleza? Além disso, a gente também tem aqui as bountings, que são as recompensas. Onde você envia o seu pirata numa missão, depois você vem aqui e coleta e vê o que que você ganhou. Ó, nesse caso eu ganhei experiência e ganhei esse outro item aqui que serve pra eu utilizar, acho que pra fazer um barco. Depois que eu completar a missão, é só escolher uma missão nova, selecionar o meu pirata e mandar ele de volta pra essa missão. Essa daqui dura 23 horas, tá vendo? Por que que a galera compra bastante itens aqui? Porque todos esses itens que você coleta servem pra criar outras coisas. A madeira, o minério e o algodão que você coleta nas ilhas, você vai criar âncora, você vai criar rede, você vai criar remo. E esses itens servem pra você fazer outras missões, ganhar pontuações e o seu objetivo é criar um barco mais forte também. Então quem tá querendo evoluir no jogo, vai comprar itens de você, beleza? Outra coisa que você vai fazer é vir aqui nesse tubarãozinho em Glounted. Aqui você faz batalhas, você pode batalhar 5 vezes ao dia e isso vai te render pontuação do airdrop. Por isso que é importante jogar todos os dias e fazer tudo que precisa ser feito aqui, ó. Eu não tenho navio ainda, pra vocês verem como eu joguei pouco. Eu joguei 3 dias do último airdrop e fiz aí 400 reais, galera. 3 dias. Se eu tivesse jogado mais, eu tinha feito muita grana. Então você vai ter um barquinho, o seu barquinho ele vai ter essas cartas. Cada cartinha dessa daqui serve pra uma coisa diferente. Tem carta que ataca e causa sangramento, tem carta que serve pra você desviar dos golpes do inimigo, tem carta que recupera a vida. Então você tem que fazer sua estratégia com base nas cartas que você tem. Quando eu termino aqui a partida e derroto o meu inimigo, aparece aqui pra mim a quantidade de pontuação que você ganhou pro airdrop. Tá vendo aqui que eu ganhei 2 mil pontos? Então esses pontos aqui, eles acumulam aqui na tabela de pontuação pra eu ganhar mais tokens no airdrop, galera. O token do Piratination hoje, ó, aqui pela CoinEx, eu consigo ver o valor dele. Ele tá no valor de 0,22 centavos de dólar. Isso daqui tá dando 1 real e pouco, beleza? Então como o jogo do Piratinha tá pagando, ele pode ter um bom potencial de valorização assim, beleza? E quando eles liberarem o próximo airdrop e você quiser sacar os seus tokens, você pode sacar direto aqui pela CoinEx, porque ela já tem o token do Piratinha listado aqui. Então você consegue mandar direto do jogo pra corretora da CoinEx. E pra criar a conta aqui é de graça. Você só precisa de e-mail e de senha, beleza? Essa corretora aqui não vai pedir KYC, não vai pedir pra você mandar foto, não vai pedir nada nesse estilo, tá? E além disso, todo dia 24 do mês, eles escolhem um token aqui da plataforma da CoinEx pra deixar com 50% de desconto em todas as taxas de negociação. Nesse mês agora de junho foi o token Tom. É bom pra galera que tá fazendo os eventos do Telegram lá, os joguinhos de airdrop do Telegram. Mas cada mês muda o token, quem sabe mais pra frente não é o token do Piratination. Fica atento aqui na CoinEx, porque eles dão as melhores vantagens pra você negociar e assim sacar o dinheiro dos jogos, beleza? O link tá aí pra você poder criar sua conta de graça. E agora eu tenho dois bônus pra mostrar pra vocês aqui, galera. O primeiro deles é o Blood Loop. Esse jogo aqui é um FPS de tiro que liberou, acho que tem uns 3 dias o airdrop deles. E você consegue jogar e fazer pontuação. E essa pontuação, mais uma vez, vai ser trocada pelos tokens. Os tokens ainda não foram lançados, tá? Só que pra jogar esse aqui, você precisava de um passe. E se você é inscrito aqui do canal, nesse vídeo aqui de 3 meses atrás, eu falei desse passe do Blood Loop, porque você ia precisar fazer login no jogo 10 dias seguidos e você ganhava o passe de graça. E agora quem tem esse passe pode jogar, fazer pontuação e vai ganhar token de graça, beleza? Por isso que é importante você ser inscrito e assistir todos os vídeos do canal, tá? E o próximo bônus que eu vou trazer aqui pra vocês é o Wild Forest, galera. Esse aqui tem formas de pagar você enquanto você joga e ele tá com a temporada 2 de airdrop que vai começar no dia 1 e você já tem a chance de pegar do início pra fazer mais pontos, ganhar mais tokens, ganhar mais dinheiro, beleza? Esse jogo aqui é bem simples, você vai controlar aqui as suas unidades e tem que dominar o mapa. Você vai ter unidade de arqueiro, unidade de tanque, unidade de espada, unidade de tiro e você tem que criar a sua estratégia com isso pra vencer as partidas. E assim você vai ganhar pontos por airdrop. Então eu entrei aqui na minha conta do jogo, ó. Se eu clicar aqui em cards, aqui vai mostrar todas as unidades que eu tenho. Eu consigo fazer o upgrade delas e eu consigo também dropar mais cartas dessa com o passe de temporada que você também ganha gratuito só jogando todos os dias, tá? Então eu consigo usar essas unidades pra transformar em NFT e vender aqui no marketplace do jogo. Se você for pesquisar aqui, ó. Tem as NFTs comuns que são muito baratinhas na faixa aí dos 50 centavos de dólar que dá uns 2,50 na data de hoje. E é claro, quanto mais rara for a sua unidade, você consegue fazer o upgrade dela, transformar de comum pra incomum, depois pra rara e aí ela vai valer mais dinheiro aqui. Você pode vender elas assim. Você vai utilizar aqui esse item aqui do jogo azulzinho pra transformar os seus personagens em NFT mais pra frente e assim você já faz dinheiro com o jogo, tá? Mas lembrando, esse vídeo é com foco na pontuação do airdrop. Então é jogar pra ganhar pontuação e depois receber token de graça, tá? Se você quiser um vídeo detalhado explicando passo a passo de como ganhar com Wild Forest, só deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês. Então essa foi mais uma lista top 5. Na verdade foram os melhores jogos pagando com airdrop na data de hoje. É só você começar a jogar todos eles que quando eles forem distribuir você vai ganhar uma grana, tá? Deixa aí nos comentários se você curtiu o game. Compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho